Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Cara, impressionante! Tava silenciou até agora, mas bora lá. Vocês já estão vendo pelo tema do vídeo aí? Eu fiz uma texturização no meu cabelo. Tá um dia um pouco difícil de falar, mas é isso, gente. Fiz uma texturização no meu cabelo e eu tô me sentindo assim, tipo uma gringa. Olha aqui a aparência aqui, vocês estão conseguindo ver? Espero que sim. E aí a minha intenção com essa texturização é fazer diferente do que eu já fiz alguns anos atrás. Cabelo super molhado e o cabelo com muito creme, com muito produto. Então eu quero fazer com pouco, pouco, que tá tipo o mais seco possível. Só pra realmente permitir... Gente, esse barulho é da cadeira, tá? Só realmente pra permitir eu separar meu cabelo aqui. E pouco produto também, pra não ficar com a cabeça super coçando, super com falsa caspa, sabe? Por excesso de produto. Eu já fiz aqui a parte de trás e vou mostrar pra vocês como eu estou fazendo. É de uma forma bem rápida mesmo. Não sei se vai dar certo, não sei o que vai dar, mas é isso, né? Tentativa e erro, como eu falo pra vocês. Tô separando assim, ó, tipo pedaços grandes. Meio que aleatórios. Eu tava pensando isso aqui na frente, eu fazia meio que, sabe? Assim, seguindo o contorno da cabeça, mas acho que eu vou fazer solto mesmo. Ó, vem com o rifador um pouquinho de água. Tô usando esse gel modelador aqui, ó. Da Lula From Hill. Deixa eu ver aí. Tô usando ele. Porque ele é mais firminho, não super firme, mas ele ajuda um pouco, sabe? Enfim, vamos ver o que que vai dar. Aí eu separo aqui, dessa mecha grande que eu peguei, eu separo em três partes. E vou fazendo assim, ó. Twist. A ideia é dormir com isso aqui no cabelo hoje, tá, gente? De colocar a touca de setinha, dormir e ver amanhã como é que vai amanhecer esse cabelo, como é que vai estar. Então, por isso que realmente eu quis fazer bem rápido. Eu fui fazer um penteado e testei twist na lateral e eu falei, nossa, olha o tamanho que tá meu cabelo. E eu falei, quem sabe dê certo agora. Porque antigamente eu fiz, já tentei fazer twist no meu cabelo, eu não curti muito. Vamos ver se agora eu vou gostar. Pra facilitar, eu vou passar já um nesse pedaço todo. Porque aí eu só divido os dois depois. Pode ser que vocês vejam aí algum resquício de produto no meu cabelo branco. Mas é porque eu já passei pomada na frente dele, sabe? Então, pode ser que vocês vejam isso aí. Gente, só na hora que faz o twist é que dá pra perceber, né? O quanto o cabelo encolhe. Olha isso. Então, a ideia é realmente fazer de forma bem rápida, gente. Eu não tô super pegando da raiz, assim. A parte de trás mesmo, eu não peguei muito da raiz. Tô me sentindo uma gringa porque elas fazem, geralmente, os vídeos assim, né? Maquiadas e fazem essas texturizações, assim. Então, tô me sentindo uma gringa, gente. Eu prometo pra vocês que daqui pra frente vamos ter um cenário mais bonitinho, tá? Mas é só porque eu queria muito gravar esses vídeos. Eu não queria deixar pra depois. E pra fazer o cenário bonitinho que eu quero fazer, eu preciso comprar coisas. Vou molhar esse pedaço todo aqui. Gente, esse burrifador aqui é tudo, viu? Comprei na perfumaria, paguei acho que nove reais. Ah, tudo bom. É bom até pra... Quando você finaliza a maquiagem, quer passar algum produto pra selar ela um pouco, sabe? Não passar água, né? Tipo, passar um produto. É muito bom esse burrifador. Tipo, passar um produto. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou deixar, sei lá como que eu vou deixar por enquanto Acho que eu vou prender À noite eu vou colocar a touca de cetim E amanhã de manhã tá calor e tudo mais Acredito que nem vai precisar passar cegadoura Até porque eu nem molhei muito o cabelo, sabe? Então amanhã de manhã eu solto, né? Venho soltar com vocês, passar uma linha E ver o que vai dar, gente É isso, tentativa e erro Então se não testar não dá pra saber Vocês tão ouvindo um abençoadinho cantar? Tão conseguindo ouvir, né? Então eu vou parar a gravação por aqui hoje Amanhã eu continuo gravando pra vocês Pra vocês verem o resultado e também pra eu ver O que que deu esse twist aí Meio, né? É isso Então me aguardo até amanhã Gente, depois que eu finalizei o twist O que que eu percebi? Que tinham partes muito grandes Então eu resolvi dividir novamente, né? O que eu já tinha dividido Eu dividi de novo Esse pedacinho que vocês tão vendo aí Eu gravei até em um formato diferente E aqui é o dia seguinte, meu Brasil Eu acho que dá pra notar um pouco pra minha cara Que eu não curti Não curti muito Definitivamente o que eu percebi A texturização de twist Ela fica muito boa pra quem tem cabelo grosso, gente O meu cabelo, né? Ele tem um volume médio Não é super volumoso Não fica ali entre os cabelos mais ralos Mas também não é tão cheio Então eu acho que fica muito mais bonito O efeito do twist Num cabelo que tem um fio mais grosso No meu, de fato, não funcionou Vocês vão ver um pouquinho pra frente aí Eu soltei tudo Pro meu gosto, eu não curti Então não farei novamente Essa realmente foi minha última tentativa de twist Por enquanto, né? Então vocês vão ver um pouquinho pra frente aí Que eu até passei pente garfo Mas não curti muito Vou deixar vocês aí com as imagens Música 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 Então vocês viram aí, né gente Esse é o resultado Passei pente garfo Chega até a passar secador um pouco Pra dar mais volume Mas esse foi o resultado O que você achou? Eu particularmente Não sei se eu gostei muito não Deixa seu like Super beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau